Bom dia, meninas! Bom dia, querida professora Gabrizelda! Bom, então vamos começar a aula com a chamada. Só um pouquinho, professora! A galerinha tá nos assistindo! E aí, galerinha do YouTube! Galerinha, a gente tá aqui com mais um episódio da série Escolinha da Mileninha! Então, já desce, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, escreve nos comentários dicas e sugestões pra fazer o próximo episódio da série Escolinha da Mileninha. Então, vamos começar? Então, vamos começar com a chamada. Mano Leia. Aqui. Mileneia. Aqui. Rafa Leia. Aqui. Bom, meninas, eu pensei em começar a aula com uma prova surpresa. Professora, mas dá pra ver com consulta? Claro, Mano Leia. Quem trouxe o cérebro pode usar à vontade. Mas, professora, hoje tem jogo do Brasil! Tudo bem, Rafa Leia. Se você foi escalada para jogar no jogo do Brasil, você não precisa fazer a prova. Então, vamos começar. Mileneia. A prova vai ser oral. Tudo que eu te perguntar, você vai ter que responder oral, ok? E não é escrita, é oral. Entendi, professora. Tem que ser oral. Bom, então vamos começar com a primeira pergunta, ok, Mileneia? Primeira pergunta. Quem descobriu o Brasil? Orar, não é, professora? Segunda questão. Qual era a capital do Brasil? Orar, professora? Ah, chega de prova oral. Vamos continuar com a matéria. Mas! Acabei de me lembrar que eu tinha lhe pedido para fazer uma redação sobre meu cãozinho de estimação. Você fez, Mileneia? Lembro sim, professora. Eu caprichei na minha. Caprichou, é? A sua redação estava igualzinha à da sua irmã. Claro, professora. O cachorrinho dela é o mesmo que o meu. Vamos continuar a aula. Mano Leia? Quem foi que colocou o fogo em Roma? Não, fui eu. Foi tu, Mileneia. Eu? Eu também não. Eu acho que foi a Rafa Leia. Eu? Nunca. Então, foi a professora. Que termine difícil. Bom, meninas. Vamos continuar a aula com o português. Alguém me cita dois pronomes. Rafa Leia? Quem? Eu? Muito bem. Muito bem, Rafa Leia. Quem é um pronome e eu é um pronome. Tirou dez. Eba! Meninas, eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho em casa. É uma pesquisa sobre o ciclo da água, que vocês terão que fazer usando um computador. Mas professora, a minha mãe disse que eu não posso ficar por muito tempo na frente do computador. Mas sua mãe está certa, Mileneia. Você não pode ficar muito tempo na frente do computador. Está certa não, professora. Se eu ficar atrás do computador, eu não vou conseguir enxergar nada. Professora, essa conta é muito grande. Tem que copiar? Não, não, Mileneia. Você quer que eu leve o quadro lá na direção e tire o xerox para você? Não, não é uma ideia. Nem é, professora. Só tudo, Mileneia. Vamos terminar o nosso cálculo. Meninas, o X é igual a zero. Entendido? Nossa, professora. Tanto trabalho para nada. Para finalizarmos a aula de hoje, eu vou fazer uma questão muito fácil. Quanto é dois mais dois? Deixe-me ver quem eu vou escolher. Uniduni te calamelingue. Quem eu vou escolher é você. Eu? Sim, Mileneia. Eu, abei. Oi. 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 Pronto, professora Milena, não é assim Mas vocês disseram que é assim Então, já que é assim Eu escrevi assim O que eu fiz para merecer essa turma? Então foi isso, galerinha Espero que você gostasse desse vídeo Que foi mais um episódio da série Escolinha da Mileninha Se você gostou desse vídeo Dá o seu like A meta de like é 20 mil likes Se a gente bater essa meta Vai ter o próximo episódio da série Escolinha da Mileninha Se inscreve no nosso canal E escreve nos comentários Dicas para o próximo episódio da série Escolinha da Mileninha Beijinhos Tchau Tchau Tchau, prof Tchau, meninas Tchau, professora Não se esqueça do dever de casa Não, eu não vou fazer Essas meninas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.